Vamos falar do cabelo da Mari Maria. Ai, adoro falar de cabelo. Gente, arrumaram o cabelo da Mari Maria. Eu acho que vocês todos lembram, né? Que o cabelo da Mari Maria tava numa situação degradante. O que o cabeleireiro coreógrafo, né? É o cabeleireiro que faz assim, dança, que ele corta o cabelo assim, de cabeça pra baixo. Aquele da pirueta cortando o cabelo e tudo mais. Tinha acabado com o cabelo da coitada. A situação do cabelo dela tava degradante. Tava babadeira, né? Não tava babadeira, na verdade. Tava tudo menos babadeira. Agora parei pra me pensar no que eu disse. Enfim, só que aí o cabeleireiro calvo mais amado do Brasil. E provavelmente o único, que atualmente não é mais calvo. Ele deu um jeito no cabelo dela, gente. Vamos ver como ficou. A publi, não pode faltar. Sabe o que eu me pergunto? Isso aqui é a linha da Mari Maria, né? De shampoo. Tem uma menina no TikTok que tá há quase dois meses sem eu lavar o cabelo. Pra receber essa linha de coisa da Mari Maria. Eu tenho certeza que a Mari Maria já viu. E ela não quer mandar pra essa menina, porque ela não quer se envolver. Eu tenho pra mim. Não é possível a Mari Maria não ter visto a menina que tá há um tempão sem lavar o cabelo. Deixa eu pesquisar aqui. Achei. Sei no 13. Dia 73 da minha greve de shampoo. Até eu ganhar o kit da Mari Maria Ré com parceria da... Vocês lembram que um bom tempo atrás eu fiz um vídeo falando que eu tava na casa do meu sogro. Então precisava esperar todo mundo sair pra eu poder gravar? Pra quem tá 73 dias sem lavar o cabelo, o cabelo dela não tá muito debilitado, não. Tá até tranquilo. Tá até de boa. Achei que você tá mais detonado. Enfim. Alan, você que tem muito contato com a Mari, manda a Mari ajudar essa menina que a situação dela tá degradante. Ela já viu esse vídeo. É que a Mari não quer se envolver, entendeu? Porque se ela der, outras pessoas vão fazer isso. Mas manda e pede pra ela não postar. Porque é muito triste, eu tô com muita tristeza. Coitada. Essa mulher vai vender o cabelo. Enfim, dito isso, já uma revolta que eu tinha. Eu sou sensível, eu sou humana, eu sou gente, eu tenho coração. Esses ventiladorzinhos... Ventilador, não. Esses secadorzinho fininho, coisa, negocinho. Gente, é caricicíssíssimo! É horrível de... Horrível, não. O preço é horrível. É muito caro, gente! Esses dias eu vi um secador que custava R$7.000. Mona! Não! Não, 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 não! Alan, me fala, é R$7.000 bom? Inclusive, o Alan vai fazer o meu cabelo, tá? O Alan que vai fazer a cor do meu cabelo. Eu quero que você seque meu cabelo com isso, tá? Eu não aceito ter meu cabelo secado por nada menos que um secador caríssimo. O que não é porque a Mari Maria é a Mari Maria que eu sou pouca bosta, tá? Nossa, coitada. Parece que acabou de sair do corte de químico. Olha a situação das pontas. Ó, Publi, novamente. Você vê ele passando a mão com o olhinho, né? Com o produto, um negócio. Eu, na verdade, acho que esse vídeo é o que ele tá fazendo penteado no cabelo da Mari e não corte. Tenho quase certeza. Mas é só pra vocês verem como que tá a situação das pontas. As pontas vêm, ela tão ralinha, coitada. Ela com o penteadinho e tudo mais. Inclusive, ficou bem bonito. Vou fazer uma análise do corte da Mari Maria agora. O que ninguém teve a coragem de falar. O que ninguém teve a coragem de falar. Não, então. Todo mundo teve coragem de falar. A Mari que não teve coragem de admitir que tava horrível, né? Ela preferiu ficar mais tranquila e tudo mais. Acho que até pra não desagradar o italiano, sei lá. Porque a Mari também, gente, ela é bem isentona, assim, tipo, ela não se envolve com nada e tal. Vem na dela. Gente, tava abrindo o cabelo aqui e assim, é o tal do corte invisível, né? Mas tem várias partes que a gente consegue notar que o cabelo... Então, esse é o tal do corte invisível, mas eu tô vendo bastante. Tô vendo a pele demais. Foi basicamente isso que ele disse. Foi cortado aqui, ó. Então tem várias camadas por dentro do cabelo que tiraram o volume do, né? O volume do cabelo, aquela característica do cabelo volumoso que a Mari sempre teve. E assim, é o sonho de todo mundo. Eu acredito que, pelo menos as meninas que me acompanham aqui, ninguém tem o sonho de ter cabelo ralo, né? Todo mundo tem o sonho de ter o cabelo cheio. Mas aqui por dentro, pra mim, ainda era considerável. Agora, o problema é quando a gente chegou aqui em cima... E quando chega em cima, a situação, ela é desumana mesmo. Desumana! Desumano, o que tá acontecendo comigo? Parece que tem um corte químico aqui. Meu pai amado! Olha, meu Deus do céu! E a legenda já diz. Químico! Mari, isso é pra você aprender que no Brasil tem coisa muito melhor. Que a gente é muito vira-lata aqui no Brasil, Mari. Que no Brasil a gente vai procurar lá na gringa. Sendo que aqui no Brasil a gente tem coisa, ó, muito melhor. Coisa muito, 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 muito melhor. Porque foi cortado desproporcional. Olha o fiapo, gente, que sobrou. Mano, o cabelo quase você não consegue ver. É uma linha de ponta. E a ponta, ela começa, tipo, assim, um palmo. Não é que a ponta dela é três dedos, assim, de ponta. Não. A ponta dela tem dois palmos fechados e um aberto. Não foi feito um corte, tipo, pra deixar ele em camadas ou coisa assim. Foi feito um corte para que se houvesse, né, uma dança. Né, o cabeleireiro, ele cortou o cabelo assim, ó. Meteu no cabelo dela. Cortou outra ponta. Mais uma ponta. Então, realmente, tá com aspecto de corte químico aqui, tirou o volume da ponta. A gente já está se... E a Mari? Combinando que a gente vai tirando essas pontas daqui uns dias, pra gente começar a deixar ele fechar o volume de ovo. Desumano, gente. Desumano. Mas, assim, se fosse eu e eu tivesse um cabelo bonito igual o da Mari Maria, o que eu não tenho, e alguém acabasse com o meu cabelo, eu ia ficar muito chateado, viu? Nossa, eu ia ficar bem magoadinho. Mas é aquilo. A Mari Maria é rica. Ela não tá usando mega hair porque ela não quer. Eu mesmo não faria um corte desse em clientes minhas. Olha o fish! O Alan também, ele é todo educadinho, né? Eu não faria em clientes minhas. Nem que elas estivessem mortas. Nem num cadáver eu faria esse corte. Mas uma opinião minha pessoal, né? Eu vou levar um tiro porque é da minha opinião agora? Porque eu acho que dá esse aspecto, principalmente porque a Mari tá... Tirando uma química e como a ponta ela fica muito lisa, reforça mais ainda esse aspecto de cabelo, como se fosse um cabelo quebrado, coisa que não é. E é isso. Quero sua opinião nos comentários. Minha opinião é que tá ruim. Tá, Samandu, 7 reais e 2 centavos. O cabeleireiro avaliando o trabalho da Irene de Gilles in the house da Itália. Ai, que inferno! Ai, que ódio! Que ódio, véi! Que ódio! Ai, inferno. E o que aconteceu com você? Você teve piolho? Não, eu tive Irene. Minha mãe pediu pra Irene cortar só as pontas, só que ela cortou demais. Você está muito longe de casa. Olha a publi! Aqui é o Brasil! Nossa, mas ficou bom. Não sei se a gente vai conseguir colocar o áudio, porque ele dá direito autoral, mas é uma indireta, é. Aqui é o Brasil e tudo mais, uma indireta pro italiano que acabou com a vida dela. Obre Mari Maria, quis radicalizar e escolher o pior performer. A mão na traumatizada. Chamar-se uma drag, né? Quem foi chamar um careca, ó o que que deu. Ó o que que deu. Deixar um careca cortar. O Alan, pelo menos, ele botou cabelo. Ele tirou daqui, botou aqui, fez implante. O careca, não. Ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. Eu não confio em careca pra cortar meu cabelo. Eu não confio. Você confiaria numa pessoa sem paladar pra fazer uma comida pra você? Você compraria perfume de alguém que já teve o Covid e não sente cheiro? Eu não. Então, eu jamais cortaria cabelo com um cabeleireiro careca. Não bate. Não dá match. Ó, uma coisa com a outra. Tá vendo? Não tem sentido, tem lógica. Não tem nada a ver isso, gente. Tem que ter nos seus devidos lugares. Inclusive, o que que eu ia tá falando? Já deu uma enchida boa, viu? O corte do Alan já deu. Uma preenchida já tirou. Aquele aspecto de químico, corte químico que tava. Olha o antes e depois, menina. Que coisa. Põe de taça. Será que o cabeleireiro careca treinava nele mesmo os cortês? Pois é. Perdeu tantas pontas que não tinha mais nada. Isso! Olha isso, finalmente um corte. Gente, eu vou comparar a reação pra vocês aqui. Essa foi a reação dela quando cortou com o italiano. Que acabou com o cabelo dela. Olha. Mare Maria compra um corte invisível. É um corte, hein? Não se vê. Tem um corte. Muito alegre, muito alegre. Maricinha, meu irmão. Obrigada. Essa foi a reação quando ela cortou com o careca. Pois é, baixinha. Certeza que a Mare Maria nunca mais passará perto de um careca depois disso. Eu traumatizaria, não sei vocês. Eu não passaria. Enfim. E aí, quando ela cortou com o ex-calvo, atual com o cabelo... Olha isso, finalmente um corte. Isso sim, pra mim, isso é uma corte. Ela só... Chorando. Gente, a diferença. Ela quase chorando de alegria. Ai, velho. Mas é que o cabelo mexe muito com a autoestima. Meu namorado não é uma mulher, meu namorado é um cara com cabelo grande. E tipo, eu vejo, sabe, como que melhora a autoestima da pessoa, sabe? Quando o cabelo tá bonito, quando o cabelo fica legal. É muito melhor, é incrível. Querendo ou não, gente, a Mare Maria não falou. Mas acabou o cabelo dela. Acabou real, assim. Ela vai chorar. Com o tempo, a gente vai tirando isso aqui, ó. Vai, vai tirar. Isso aqui, ó. Isso aqui é um... É, pra deixar inteiro, a gente vai cortando. Olha aqui, meu cabelo é alisado e deu um corte agora. Não, mas o rolê do alisado é aquele picado. Dá a impressão de cabelo quebrado, por causa do alisamento. Mas não... Mas você consegue criar camada no cabelo alisado. Dá ai! É isso se você cortar normal, se você não cortar... Né? Geralmente, se você cortar sem dançar, fazer uma coisa só... Só que daí tem que tá modeladinha assim, né? Se você não vai deixar ele secar tipo reto, ele vai ficar parecido. É, vai ficar mais reto, mas não vai ficar tipo... Não. Você tem que... Daí você faz o corte inteiro da mecha, você não faz aquele monte de desfiado, assim. É. Olha o cabelo ali. Gente, na mão do ala, só os fiapos. Dá até pra ver o dedo atrás, coitado do cabelo. Olha, olha! Você vê pela expressão da pessoa. Olha ela cortando o cabelo com um sorriso no rosto. E aqui ela cortando o cabelo com a RuPaul. Olha a cara da coitada aqui. Ó. Tô melhor. Muito, 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 muito melhor. Tchau. Tchau. Tchau.